Muito boa tarde meninas, boa tarde meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja. Se você gostar desse vídeo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e deixe seu comentário que nos ajuda muito. Pessoal, olha essa coisa. Deixa eu tampar o sol aqui. Fazendo mais um vídeo aqui no Orquidário 4 estações. Da outra vez que eu vim aqui, eu não... Nossa, mesmo de máscara, que perfume. Ai meu Deus. Eu não gravei as catleias das outras vezes, aí muita gente falou, por que que eu não mostrei as catleias? Então, vamos lá. Vamos começar aqui por esta. Esta daqui é uma amostra. Olha isso, gente. Mostraria no sol agora. Olha isso, pessoal. Ó, comprimento da minha mão. Ó. É claro que esta é uma amostra, né? É uma BLC. Rau. Ixi, é isso. Ixi, Maria, é isso. Gente, eu adoro ver brotos e raízes. Olha o tamanho desse broto. Meu Deus. Ó. Vindo com espatas. Dá pra gente ver a florzinha lá dentro, quer ver? Aqui não vai dar. Dá pra gente ver a florzinha lá dentro. Vamos ali que eu vou falar o preço delas. Aqui tem algumas. Essas daqui estão 35. 35. Essa daqui, gente, é a valqueriana. Eu mostrei pra vocês. Olha o que que ela fez, ó. Coisa mais linda. Ó. E tá vendo mais broto ali, ó. Pode ser flor também, né? Não sei. Vamos ver aqui. Florida, gente, não tem muito. Olha isto. Papa. Gente, olha o que que eu falo pra vocês. Por favor, não cortem espatas secas, minha gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Essa daqui é uma ametistoglossa. Uma cateleia ametistoglossa. Gente, eu não gosto de cateleia caneluda. Não gosto. Olha. Sequinha. Sabe quantos botões vai sair aqui? Quatro. Ó. Tem um do outro lado, ó. Espata seca. Tudo espata seca. A ametistoglossa, ela tem isso. Ó. E essa daqui sem espata, ó. Quatro botões. Então, estão todas com botões. Tá 80 reais. Ó. Espata seca. E aqui, espata seca. Três botões. Todas elas é espata seca. Quem não sabe, vai cortar. Olha como que tá rompendo aqui, ó. Ó. Gente, espata seca não é sinal de doença. Ó. Essa daqui ainda continua seca. Agora, olha essa daqui, ó. Ó. Cheinha aqui dentro, gente. Ó. Escuta. Ó. Tá cheinha aqui dentro, ó. Meu Deus. Não cortem. É lindo a gente ver isso, né? Meu Deus do céu. É maravilhosa. Também uma ametistoglossa. Essas daqui tá 45 reais. Estão sem flores, né? É a BLC Nobles Bronze. Assim. Mas, ó. Tá vendo, ó. Tá vindo espatas aqui, ó. Olha lá. Olha o tamanho daquela espata ali, gente. Eu vou ver se eu levo mais um corte. Eu gosto de comprar corte, porque eu gosto de comprar na sorte. Igual da outra vez. Ó. Ó. Espata seca. Espata seca. Espata seca. Tá vendo? Que lindo, né? Então, gente. Eu gosto de comprar mais na sorte. Aqui também eu não sei cor, né? Porque tá tudo nas espatas ainda, ó. Então, eu não sei cor. Tudo na espata. Essa daqui tá 45. É uma Nobles. É. Tatá. Tatá. Acho que é isso. Ó. Quem comprar aqui, vai comprar mesmo na sorte. Olha isso, gente. Olha isso, minha gente. Que cor maravilhosa, né? Olha. Essa daqui acho que é 70 reais, viu, gente? É uma Catleia Ludemaniana Semi Alba. 70 reais. Olha lá. Ludemaniana. Aquela ali tá começando a abrir. Olha isso, gente. 50 reais tá essa daqui. Ó. É uma Catleia Shoei Dye. Acho que é isso. O inglês chegou aqui e parou. Ele não continuou. Então, gente. Olha isso, ó. As Catleias estão todas aqui. Mas ainda sem flores. Várias espatas secas. Com certeza vai abrir. Ó. Várias espatas secas. Tá vendo? Várias. Mais. Ó. Olha que vegetal, gente. Fala sério, né? Olha que vegetal disso. Meu Deus do céu. Estão lindos. Vamos ali pra gente ver os Dendróbios. Vamos ver esses daqui um pouquinho, gente. Olha só. Que cor maravilhosa. É uma Vilsonara. Olha que linda. Bonita, né? Ah, essa branca aqui, gente. Essa branca. Ela é tão delicadinha. Mas ela é bem grossa, ó. Tá vendo? Ela é bem grossa. Daqui é uma Agraecom. Ó. Tá vendo? Aí o pessoal tá indo embora. Ó. Olha que branco lindo, gente. Lindo, né? Tá 60 reais essa aqui, pessoal. Eu gosto de falar o preço, porque muita gente fala assim. É, mas a senhora mostra e não mostra. Eu mostro. Só se eu não sei. Aí eu não mostro. Olha que coisa linda. Só se eu não souber. Porque se eu souber, eu mostro o preço assim. Ó. Agraecom. Linda, né, gente? Linda, linda, linda. Ela tem o formato. E a flor dela aqui, ó. É bem forte, tá? É bem forte mesmo. Olha essas hastes. A minha tá enorme as hastes dela. Tá enorme. Ó. É um odontocídio catatante. Nossa, a da minha tá enorme as hastes dela. Mas flor, que é bom, vai demorar ainda. Olha que linda, gente. Que coisa linda nessa vilsonara, né? Meu Deus, maravilhosa. Agora vamos ver um pouquinho aqui os dendróbio. Que eu tenho que ir embora, senão fica tarde, ó. Dendróbio nobilo diverso. Gente. Olha isso daqui. Ó. Aqui. Olha que coisa linda, ó. Labelo roxo. Esse aqui é um rosa bem forte, quase vinho. Eu tenho desse aqui, ainda não floriu. Eu tenho desse amarelo, ainda não floriu. Olha que lindo esse aqui, gente. Ó. Lindo demais, né? Nossa, aqui tá um perfume de tudo, com não sei o quê. Lindo, 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 lindo. Aqui também os diversos. Muito bonito. Olha. Esse daqui. O preço tá do outro lado. Olha esse vinho. Branco. Vamos dar volta pra gente ver o preço. Olha que bonita essa. Esse daqui não tem nome. Esse aqui é amarelo. É. Lindo amarelo, né? Lindo. Que cores maravilhosas. Gente, que cores divinas. Ó. Cores divinas. Ó. Deixa eu virar assim pra mostrar ele aqui, ó. Olha esse, gente. Ó. Olha só. Olha só. Ó. Bonito. Vamos ver o preço dele. R$ 19,90. Mas tá bonito. Nossa, tá muito bonito. Passar um pouquinho assim, ó. Pra vocês verem. Um pouquinho aqui. Aí aqui também eu já vou... Dando tchau pra todo mundo. Olha aqui, ó. Eu tenho um desse aqui, ó. O meu não vai demorar florir, não. Bonito, né? Que lindo que tá. Meu Deus do céu. Daqui é um anosmo. Aqui é a amostra. Muito bonito, né? Olha. Parece uma geminha de ovo dentro. Lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Muito bonito mesmo. Tá R$ 45,00. Tá bom, pessoal? Ó. Muito bonito. Eu espero... Que vocês gostem. Ó. Essa é uma mocinha, né? Muito bonito. Então, ó. Tudo isso daqui, gente. O que eu mostrei. Mostrei preço. Mostrei nome. Olha que bonito isso daqui. Bem pequenininho. Deixa eu ver. Olha só, gente. Olha o tamanho disso, pessoal. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que é aqui, ó. Deixa eu ver o que é aqui. Esse daqui, qual que é? Isso aí é dinema. De? Nema. Dinema. Dinema. Olha que bonito. A flor bem pequenininha. Então, é isso, gente. Gente. Fiquem todos com Deus. Fiquem na paz. E... Até qualquer hora. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau.